Fala Tio Chico, boa noite, meu nome é Hermerson aqui de João Pessoa Um abraço aí pra você e todos que estão assistindo a live Beijo, então É o Hermerson Não é É filho do Hermer Tá, é filho Fih do Hermer Falei errado, então vamos de novo Hermerson, Fih do Hermer Fala Tio Chico, boa noite Meu nome é Hermerson aqui de João Pessoa Um abraço aí pra você e todos que estão assistindo a live Beijo, meu nome é o Chico Eu acabei de fazer a aquisição de uma Honda CB 300F É moto que eu já vou retirar ainda essa semana E a dúvida que eu tô hoje é sobre as revisões dessa moto Eu sempre fui proprietário de motos da Honda e Amarra Sempre tive essas duas marcas E todas as motos que eu tirei 0km Eu sempre fiz apenas a primeira e a segunda revisão na concessionária Seria aí a revisão de 1000 e a de 5, né Porém, com essa moto Eu tô numa dúvida grande Se eu faço isso, que eu sempre fiz, né E nunca tive problema, sempre fiz só a primeira e a segunda revisão Nunca tive problema, nunca tive double cabeça Porque após os 10.000km A gente sabe que as revisões começam a ficar mais caras na concessionária E eu tô pensando se eu faço a primeira e a segunda revisão na concessionária E depois, como eu sempre fiz, vou pro Mercando da Minha Confiança Ou se eu continuo fazendo todas as revisões na concessionária É... Assisti alguns vídeos seus, você falando que Motos japonesas, né As quatro japonesas, as quatro marcas Após os 10.000km, a gente pode ir pro Mercando da Confiança Mas eu queria saber se Esse seu conselho vale pra todos os modelos dessas marcas Ou se existe alguma ressalva Já que eu mesmo tenho bastante pé atrás com esse motor de 300 cilindrados da Honda Apesar de ter comprado ela, porque eu sei que realmente é um motor totalmente diferente Mas sempre vem na minha cabeça o que aconteceu aí com a CB300 E com a XRE300, né, aquelas trincadeiras de cabeçote Mas mesmo com esse pé atrás eu comprei a moto E agora eu queria saber de você se Esse seu conselho aí Que após os 10.000km a gente pode Deixar a concessionária e se quiser pode ir pro Mercando da Confiança Se isso vale pra todos os modelos dessas quatro marcas japonesas Ou se existe alguma ressalva Que no caso a gente tem esse motor novo aí da Twister, da Saara, da Tornado Se esse motor também tá incluso aí nesse seu pacote de conselho Que após os 10.000km a gente pode procurar o Mercando da Confiança Ou se nesses modelos que são motor novo, né Se você aconselha que a gente continue com essas revisões Na concessionária mesmo pagando um pouquinho mais caro Então, Hermerson, filho do Hermer, um beijo Sua pergunta é muito sensata Esse motor é um motor novo É um motor baseado no 250F Da CB250F Que é um motor confiável, bom, durável Tudo isso, tá? Confiável, muito bom e durável Muito bom mesmo Então, esse motor 300F É baseado neste motor 250F O que é que eles fizeram? Além de aumentar o volume Eles aumentaram a lubrificação nas câmaras superiores e inferiores Então a moto, ela tem mais lubrificação E todos esses benefícios Realmente a Honda fez um bom trabalho Eu já testei essa moto Inclusive a convite da Honda Eu gostei muito Pra proposta da moto É excelente o motor Inclusive quando eu tava testando essa moto A CB300F Eu ficava imaginando esse motor Numa XRE, né? Numa Saara Na época ainda não Não tinha confirmação dessa moto Mas eu ficava já imaginando Putz, esse motor ia ficar muito legal Numa XRE, numa Saara Numa futura Saara E foi o que aconteceu Então, eu sempre recomendei esta moto E eu recomendo a Saara O que eu não gosto é do preço Mas o motor é muito bom Esse motor já tem um ano e meio de operação É um motor com um ano e meio Ainda é cedo pra gente falar de durabilidade Essa variação Mas a gente entendendo que é uma variação de um 250 A gente sabe que é um motor bom Podem ocorrer problemas? Podem Tá? Mas Eu me arrisco a dizer Que não vejo uma preocupação Pela confiabilidade Que a gente tem do 250 E os erros Que a Honda não vai cometer de novo Que eles praticaram No motor 300 Da CB300R E a XRE300 Lá do passado Este motor 300 Que teve problema de cabeçote É um bom motor Mas teve um problema de projeto Com o cabeçote Que dava o problema de pré-detonação E dava as trincas de cabeçote Hoje já tem uma solução Que é só remapear Trocar o cabeçote As pessoas que tem essa moto Hoje Se fizerem esse procedimento Não vão ter problemas Mas na época Esse motor Ele era um motor de variação Do motor 250 Da CBX 250 A Twister Carburada E da Tornado E que eles converteram em 300 E sai de carburado Para injetado Deuzerda Então a Honda cometeu esse erro Eu duvido que aconteça um erro Novamente Duvido Acho que a Honda Não iria fazer isso de novo Tem gente que fala Quebrou Que deu pau Trincou de novo Aí sempre quando vem um caboclo desse aqui No meu WhatsApp E me manda um vídeo desse Primeiro que Quando já me manda um vídeo desse Eu nem levo em consideração Mas eu pergunto De quem é a moto? É sua? Ele Não Me mandaram Aí eu disse Você não sabe de quem é? Você não sabe quem está usando? Nem nada? Você quer que eu publique isso aqui? Você acha que eu sou idiota? Aí o cara Cala a boca É realmente Eu não sei se é verdade Então quando eu vou Tentar averiguar Para saber de quem é a moto Que deu problema Ninguém sabe É de um amigo É de um fulano É de um grupo de Facebook Você não sabe se o cara estava usando Da forma inadequada O que o cara estava fazendo Então até hoje E eu lancei um desafio em 2020 Ou em 2018 Não lembro Queria que alguém me apresentasse uma moto A XRE Depois que a Honda corrigiu o problema do cabeçote Eu fiz o desafio Não lembro se foi em 2018 Ou em 2020 Que me apresentasse uma moto Com problema de trinca no cabeçote Depois que a Honda resolveu o problema Nenhum caboclo apareceu Nenhum Me mostrando mesmo Deu problema aqui Isso aqui A Honda não resolveu Então foi isso aqui Todas as motos deram problema Até hoje ninguém me provou isso E até hoje Quando me mostro esse motor Qualquer problema Ninguém me prova Ninguém me diz É minha Aqui é o problema Já teve problema de painel A Honda resolveu Mas teve problema de painel O caboclo ficou mais de 70 dias Sem o painel da CB300F Faz parte daquela questão do boi de piranha Vocês estão aí recebendo uma moto nova É um painel diferente Então vai dar pau Vai Mas a Honda vai trocar Então em relação ao motor dessa moto Eu não estou preocupado De verdade O que pode acontecer com a CB300F? Podem ter alguns problemas Que tiveram lá atrás do painel Mas a Honda Rapidamente já deve ter mandado Já o feedback Para a fabricante do painel Já para corrigir Eu nunca mais recebi mensagem Deu problema no meu painel Nunca mais Então cada vez mais a Honda Vai ajustando isso E a Honda é a empresa Responsável em relação a essas coisas Fizeram um recall Agora rápido Inclusive Da Saara 300 Em relação a afiação Super rápido E são poucas as motos Como eles foram rápidos E identificaram o problema do recall Poucas motos tiveram esse problema Então tudo é sanado rápido Mas o que que fica? A galera que fica criando problema Aí problema Já um recall A moto não presta Não gente Pô quando é ruim mesmo Um problema ruim A gente vai e fala A Honda Teve um problema seríssimo Do recall do tanque de combustível Que o proprietário da moto Podia virar um motoqueiro fantasma Porque o suporte lá A presilha que fica embaixo do tanque Do filtro de combustível Rompia E caía gasolina No motor da moto E simplesmente pegava fogo O motoqueiro fantasma lá Saiu apilotando a moto Eu critiquei Dizendo A Yamaha é irresponsável Porque era desde 2019 E os caras fizeram O recall em 2022 Eu critiquei a Yamaha Dizendo São um bando de irresponsáveis A moto não presta Não comprem mais Lander Negativo Negativo Continue indicando Lander A Yamaha se lascou Teve que trocar tanque de combustível Porque não tinha reparo Era trocar o tanque Substituição Deixei de indicar Não Então a gente tem que tomar muito cuidado Com essas críticas infundadas São duas marcas Que cometem erros Mas são muito responsáveis Aqui no mercado brasileiro Principalmente quando se fala Nessas duas motos Então Você fez uma excelente compra CB300F Excelente compra Eu não tenho críticas A essa moto A moto em si Não tem Zero crítica Qual o problema da moto O preço A Saara 300 Crítica Não tenho Eu entendo Por que ela tem baixa potência Eu entendi já A estratégia de mercado da Honda Já fiz vídeos aqui Explicando Do meu posicionamento Não sou pago pela Honda Não tenho relação Próxima com a Honda Eu tenho uma relação boa Com o pessoal De relações públicas Mas a Honda Não gosta de mim Mas o que isso tem a ver Eu estou fazendo Uma crítica Do produto Fazendo análise Fria do produto O produto é bom Ele não tem a potência Que a gente queria Não tem Mas o produto é Muito bom É Dá pra rodar Dá pra viajar Dá pra rodar na cidade A Tornado Eu acho ótima Eu ainda Eu estou Até Eu estou até achando O feio bonito Que eu achei a Tornado Horrorosa Ficou olhando Pô essa moto é bonita Essa desgraçada É bonita Eu teria uma Tornado Mas eu estou com o Fufu no ponto Por causa do dono da moto Aí eu saio O dono da moto Fala assim Me dá a minha moto Aqui a Tornado Tem dono Se eu comprar a Tornado O dono leva Então eu já fico pensando Não vale a pena Ter a Tornado Mas eu já namorei Fiquei pensando Putz Vai ser legal Essa moto Mas eu fico pensando Que o dono pode levar Então são motos ótimas Então o que eu digo Pra você Hermerson Filho do Hermer Fique os 10 mil quilômetros Na concessionária E depois você vai Pro seu mecânico de confiança A Honda E a Yamaha Suzuki E a Kawasaki São marcas Extremamente confiáveis No controle de qualidade Mas se você Ficar ainda com o coração Um pouco apertado Com medo De terem mais alguns problemas Pelo fato da moto Ter Dois anos Vai completar agora No final do ano A CB300F Ela vai completar Dois Janeiro Vamos botar janeiro Janeiro De 2025 Ela vai completar Dois anos de mercado Ainda é cedo Pra gente dizer Putz Já tá bem experimentada Acho que a partir De 2025 Segundo semestre A gente já vai dizer assim Putz Tá legal Já tá Dois anos e meio Putz Tá legal 2026 Aí a moto já tá Todo vapor Todos os problemas Que poderiam aparecer Já foram expostos Aí a Honda já tá Todo vapor E a Saara Também já vai Se ajustando mais Porque o que tava Aparecendo mais de problema Era com o painel O painel tava dando problema Né E é muito comum isso acontecer Com produtos novos Mas se você ficar um pouco Receoso Continua Mas sinceramente Motos japonesas Se não apresentar Se não apresentar Na sua unidade Nenhum problema crônico Ou vício oculto Até os 10 mil quilômetros Pode sair da concessionária Vai pro teu mecânico De confiança E pode Ficar em paz Fazendo as manutenções Da sua moto A Honda Na minha opinião O pior produto da Honda Deixando bem claro Pra vocês que pensam Que eu não gosto da Honda O pior produto da Honda É o produto mais vendido deles E é o que eu mais combato Que é Motor 160 Só Só isso Eu não sou contra A CG Eu não sou contra A Brosta O conjunto Ciclístico Da CG É O melhor O conjunto ciclístico Da Brosta É o melhor Junto Tem outros conjuntos Um dos melhores Que eu gosto muito Da NK Crosser E a Brosta Eu gosto muito Desse conjunto ciclístico Eu acho massa Confortável Uma moto alta Legal Um porte peso Essas três motos São ótimas A Brosta Tá no bolo Mas na minha opinião Das menores Das street CG O conjunto ciclístico É o melhor que tem Não é à toa Que é a moto mais vendida Mas o motor É uma porcaria Em relação A durabilidade Gente A única moto Da Honda Que eu sou contra É A 160 Só Mas se você me perguntar Qualquer outro produto Eu gosto Eu acho legal Por que que eu não Indico por exemplo Uma PCX Porque a Honda É cretina Ela não bota ABS Nos dois canais Ela bota em um canal só E vende uma moto Que não vale o preço Por que que eu não Indico a DV 150 Tio Chico Mesmo motivo A moto é linda ABS em um canal só Uma moto que custa 28 mil reais Não vale Vai no NMAX Dois ABS ABS nos dois canais Muito melhor Ah mas a suspensão Não é igual Dane-se Você é aventureiro Discuter Você vai se aventurar Nos buracos da cidade Vai de NMAX Vai pagar mais barato E ainda vai levar Uma moto melhor Então eu não sou Contra a Honda Eu sou contra Algumas práticas Alguns produtos Específicos Que é a Brosta E a CG De resto A Honda é ótima Tem produtos Altamente confiáveis Então Fica tranquilo Fica tranquilo Vai rodar com tua moto Fica esperto Só nessa questão Se aparecer algum problema crônico Algum vício oculto Aí você fica Não sai não Não sai da Garantia não Mas tá tudo safe Até Tá tudo seguro Até os 10 mil quilômetros Pode sair A CIDADE NO BRASIL Fumatomic Here to stay Without you I can't remain My savings I wanna slay Fumatomic Echoing through the night Feel the power In your face Setting wrongs to right Into the chaos Into the chaos we fall Fighting till the brains of dawn No more silent shadows The battle rages on Fumatomic 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 We stand strong United we belong Fumatomic 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 Echoing through the night Fumatomic Fumatomic Feel the power Feel the power In your veins Feel the power Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the break of dawn Fumatomic 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 Fumat 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 A CIDADE NO BRASIL